Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje estamos aqui pra estar regindo WLO Fit VG Beats Joker vs Spider, Rizoka vs Crollo. Hunter x Hunter, produção Hunter do WLO. Hunter x Hunter, produção Hunter. Enfim, cara, lançamento WLO aí Joker vs Spider, né, que é a Joker vs Aranha. Enfim, tô muito ansioso, cara. No caso, é versus só um personagem? Eu acho que é a luta do Crollo lá, do Crollo com o Joker. Ele colocou o Joker vs Spider, né, pra combinar ali. Mas, mano, muito sensacional e já, né, certeza que isso tá muito bom. Então vamos ver aqui essa luta narrada, estilo WLO já fez outras vezes lá com a do Jump Punch, né. Ele contou, ele narrou as lutas. Então tô muito ansioso pra seguir também, tá? Antes de começar, só vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu comentário. Afinal, isso ajuda bastante a gente e motiva a gente trazer mais conteúdos aqui pro canal, tá? Então, sem mais enrolações, bora lá e play. Letra e voz WLO VGBits Mixemaster Zep, pós-produção Dakver Designer Todoroki, ilustração Yosodin Edição Seiberg, Hian ou Hian, Heizer e TKL Meu Deus, o que que é isso aqui? Ah, tá. É geral ali. Ah, tá. Meu Deus. Ah, pra fazer o Crollo, o WLO. Da hora é? Já que lutar é o que você tanto quer Eu vou fazer isso acontecer Eu vou te contar Sobre o meu poder E mesmo assim você irá morrer É isso que o Hunter traz minha definição São três técnicas pra poder trazer destruição Black Voice Marionetes para sua execução Os corpos podem trocar a mão convertida Reversão Chega de falar, pode ver, então vem Te matar, te matar, vai me deixar tão bem A cabeça da aranha sabe, eu quero tão bem Panejando, se grudar, a forma de soltar não tem Primeiro precisa me atingir Essa forma de lutar só me faz ir Na plateia não consegue me achar Vou clonar, Marionetes vão surgir Se você correr, eu vou te achar Marionetes é fácil derrotar Essa plateia não pode me parar Outra carta na manga vai ter que usar Positivo e negativo, o sol e a lua Sua vida em perigo, se a marca se encontrar No corpo do inimigo, ela aparecerá Uma grande explosão, fará sangue jorrar Vamos ver se você vai me entreter Minha dúvida é se a aranha sobrevive sem cabeça Arrancarei a sua só pra que eu possa ter certeza Farei com que toda a trupe desapareça Se o sol e a lua se encontrar Uma grande explosão acontecerá Não, não, não vou deixar que me toque Não vou deixar que me toque Não, não, não me apoge Vou evitar sua explosão É mais que um fato que não irá vencer A cabeça da aranha nunca irá morrer Qual o joker do baralho O palhaço assassino então Sol e lua Sua morte em minhas mãos Se apenas um já te segurou Como você vai fugir dos outros Uma explosão já arrancou sua mão A próxima com vira bem no pescoço Não seja toro Vou diminuir a distância e te acerta de novo Mesmo que você sejasse tão forte Não vai poder correr o tempo todo Se era realmente isso que você queria Pronto Com uma grande explosão Caído ao chão Eita Rizuka está morto Caraca Mas eu lembro que ele não fica morto, né? Ele não morre, né? Ele não morre Encontrar Uma grande explosão Acontecerá Não, não Não vou deixar que me toque Não vou deixar que me toque Não, vou Vou me apagar Vou evitar sua explosão É mais que um fato que não irá vencer A cabeça da aranha nunca irá morrer Como o joker do baralho O palhaço assassino então Sol e lua Sua morte em minhas mãos Caramba, mano Cê é doido, cara Que que o WLO e o VGBT fizeram nessa música? Ave Maria Mano, muito bom Parabéns aí Toda a produção, cara Que sensacional E a gente tá ligado aí Que o Rizuka não morre ali, né? Foi um rap do Rizuka Não lembro de quem que foi Que a gente viu Ai, eu não Foi do Enigma Acho que foi do Enigma, né? Acho que foi do Enigma Acho que foi um rap do Rizuka Do Enigma A gente fez aí no canal A reação Que lá contou até um pouco Do passado dele Sim, algumas informações Do mestre dele Contou coisas que eu não sabia A gente não sabia Eu que já vi Hunter x Hunter Não sabia E, cara Essa luta aí Realmente parece ser muito da hora Mano, eu queria muito ver isso No anime, assim Eu não sei se chegou a ter A animação disso, teve, né? Não, faço ideia Porque eu sei que Hunter x Hunter Foi até uma parte e parou Mas eu acho que dessa luta em si Deve ter a animação Ai, eu não lembro Se teve, eu não lembro Mas se teve Eu queria muito, muito ver esse episódio Porque deve ser uma luta muito da hora Os dois personagens São personagens que Tá ali na minha lista de preferido De Hunter x Hunter Porque eu gosto bastante deles ali São personagens vilões Mas que são vilões muito da hora, assim Acho que não tem como não gostar deles Por mais que a trupe da... Como é que é o nome? Trupe fantasma Faça coisas erradas ali Com o clã do menino lá Dos olhos e tal Mesmo assim, eu gosto muito ali Do líder deles, né? Que é muito da hora Tem alguns outros personagens ali Que parecem interessantes na trupe Mas como eu não assisti Não conheço eles direito Pra gostar, assim Mas com certeza o Rizoka e o Krolo São dois dos meus personagens favoritos Então parece ser muito da hora essa luta Eu curti demais E também o VG ficou muito bem ali Interpretando o Rizoka WLA também ficou muito bem Interpretando o Krolo Muito da hora E a edição estava lindíssima Como sempre, mano É isso Bom, é isso, rapaziada Eu realmente espero que vocês tenham curtido a reação Se vocês gostaram, já sabe Deixa o seu like Se inscreve, ativa o sininho E também deixa o seu comentário Afinal isso ajuda bastante a gente Então, por favor Dá esse apoio pra gente, tá? É isso Muito obrigado pelo apoio E bye E tchau E tchau